Guerreiros, guerreiras, raqueiros, raqueiros, sertaneiros, sertaneiros, eu sempre tenho que estar falando assim, nasci no Nordeste, o Nordeste tem uma gama, tem várias riquezas nesse Nordeste, no Maranhão, por exemplo, tem o maior parque de energia solar, e o parque eólico do Nordeste é lá no Rio Grande do Norte, Natal, e parque solar, de energia solar, é no Maranhão, não sei se tu sabia, Gabriel? Sabe ou não? É a riqueza do Nordeste, fica aqui do lado, pra você, então assim, pra mim é muito importante filmar isso aqui, ele fez o escudo da Rondés, pro meu amigo Rochas, Rochedos, tem também, eu não sei se meu amigo guerreiro aí, Moré, Moré, que eu chamo de Moré, 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 trabalhou lá, mas Rochas eu acho que trabalhou, todos vocês da Rondés? Ele fez a homenagem a Rondés, é isso, Gabriel, o seu pensamento foi isso? Foi. E a vida botou aqui, RMS, você sabe o significado? RMS, eu acho que, tipo, é uma aquazinha de zona rural, né? RMS? Não, eu acho que é região metropolitana de Salvador, eu acho que é isso, depois Rocha, depois Rocha vai. É isso mesmo, é isso mesmo, região metropolitana de Salvador. Que eu acho que fica lá perto de Camaçari, fica ali entre Camaçari, fica entre Laro de Feito e Itapuã, eu acho que fica por ali, eu acho que fica por ali. Então aqui, por que não fazer uma oração de Catinga aqui? Fazer de novo, Gabriel. Senhor, vós que foste sábio, ao criar os rios e os mares, parecei ter esquecido o nosso sertão. Vós que desce a homen a terra para dela tu tirar. Vós que desce a homen a terra para dela tu tirar. Vós que desce a homen a terra para dela tu tirar. Não, não desce a mesma sorte. Porém, hoje, ó Deus. Veja o quão generoso forste-se. A nós, guerreiros de Catinga. Deixe uma resistência ao sol. A sapiência para da natureza tudo aproveitar. E ante o inimigo jamais recuar. E a força de vontade para continuar a lutar. Obrigado, Senhor Deus. Porque criasse um ambiente. Onde o ser humano comum. Não possa sobreviver. Põe só os perseverantes. E forte de espírito. Aqui consegue lutar. Aqui consegue lutar. Brasil. Sertão. Catinga. Sertão. Sertão. Catinga. Catinga. Quando está falando assim, vou até falar aqui um pouquinho. Às vezes atrapalha um pouco. No caso, eu falo para ele responder. Aí, quando eu estou sozinho, eu acho que eu fico mais à vontade. Mas quando você fala, você tem que esperar a pessoa responder. E tem hora que a pessoa também... Poxa, vou falar o que agora. Mas assim, é normal. Então, mostra a camisa aí, Gabriel. Deus é o dono da vida. A vida é passageira. A família é única. Os amigos são raros. Olha a camisa aí. Pessoal da Rondespa aí. Gabriel aí. Gostou aí. Da camisa, mandou fazer. Homenagem aos guerreiros da Rondespa aí. Bota aí, Gabriel. Na vida, boas vizinhanças. Bons apertos de mão. Boas palavras. Atrai admiradores e admiradoras. O carisma vem da energia da alegria. A energia vem da força vital que jorra dos chakras e de nossas glândulas endócrinas. A alegria atrai alegria. Pois a lei da afinidade tem a ver com o bem-estar em sintonia com nossos desejos. Pronto, Gabriel. Guerreiro Gabriel, está de parabéns. Eu agradeço a todos vocês que assistem os vídeos. Para mim, quer dizer que eu estou conseguindo aí propagar. Isso tudo vai ecoar na eternidade. O que nós fazemos aqui. O que você faz ontem, hoje e sempre. Repetidamente, repetidas vezes. Nós somos a excelência de pessoas. O que importa é o seu interior para o que você fazer com a população, com o mundo, com o planeta. Não interessa. Não ligue para as críticas. Siga um caminho bom. Gratidão para todos. Recomece e reconstrua sua vida. Cada dia, parabéns. Dê aí uma mensagem para os jovens, os guerreiros da vida. Para quem nunca desista dos seus sonhos, sempre continue até o fim. Brasil, sertão. Parabéns aí. Cheio, hein? Caqueado, moído aí. Mantenha esse vídeo em respeito do Brasil e Conceição do Macambira. Obrigado por assistir os vídeos do Brasil e Conceição do Macambira. Deixa aí as notificações. Clica no sininho aí e ativa todas as notificações. E obrigado por assistir os vídeos do Brasil e Conceição do Macambira. Tá aí a homenagem aí do guerreiro Gabriel. Encerra o vídeo aí. E obrigado por assistir os vídeos do Brasil e Conceição do Brasil e Conceição do Brasil e Conceição do Brasil.